E aí galera, vamos para o nosso último caso de permutações, eu falei que permutações são três casos, são permutações simples, nós já vimos, quando você troca objetos, pessoas, letras de lugar, permutações com repetição, quando você também troca de lugar, mas aí nesse caso, você tem coisas repetidas, elementos repetidos, é mais comum com letra, é mais comum com letra, você tem duas letras, você troca duas letras de lugar, duas letras iguais, aí não tem efeito nenhum, mas eu já vi questões com algarismos, algarismo também, porque algarismo também você pode ter algarismo repetido, e quando você troca dois algarismos iguais de lugar, não tem efeito nenhum, é menos comum, mas também pode acontecer, né, pessoas é que, realmente fica difícil, né, falando duas pessoas, são intrinsecamente diferentes. E agora vamos ver as perguntas, o último caso, permutações circulares, para não deixar a ponta solta, porque eu vou te dizer com você, se a permutação circular fosse um ser humano, ela teria depressão, teria depressão porque todo mundo despreza, né, tem livro que não fala sobre ela, né, o que aliás é um erro, né, um livro completo, tem que falar de todas as permutações, né, inclusive as circulares, mas tem livro que não fala sobre ela, quase não cai em concurso nenhum, é muito raro aparecer em concurso, muito raro, gente, permutações circulares, tá legal? Então, né, se fosse um ser humano, o ser humano teria uma depressão, ninguém gosta de mim, né, seria isso aí, tá legal? Então, já entendeu a dica que eu dei para você, tá legal? Certo, a última coisa, quando você for fazer revisão, a última coisa que você vai lembrar é permutação circular, porque com certeza que cai menos em prova, tá legal? É raro, é raro mesmo, tá, raro mesmo, tá legal? Mas, gente, é o que eu sempre falo, né, você estuda primeiro aquilo que cai bastante, né, cai bastante e tal, e depois quando você já está ficando bem naquilo, né, você está só aperfeiçoando, tal, aí você começa a pegar as coisas que caem menos, por quê? Você fica naquela expectativa, aí você passa a torcer para que aquilo caia, tá legal? Por quê? Porque, ah, porque é um diferencial enorme, né, se cair permutação circular, gente, gente, na boa, cai hoje uma questão de permutação circular em uma prova, é massacre dessa elétrica, é mais um literface, né, por quê? Porque a galera não estuda isso, gente, né, até porque, né, cai pouco, beleza? Então, gente, depois de quando você estiver dominando a matéria, estudar os detalhes é legal, beleza? Porque pode criar um grande diferencial em uma prova. Então, vamos lá, gente, permutações circulares, tá? O nome é autoexplicativo, irmão, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, eu vou até trabalhar com a primeira questão aqui, né, às vezes seis crianças, aqui, ó, ó, vamos lá, vamos lá, gente, tá, vamos fazer isso na prática, vamos, vamos fazer isso na prática aqui, não quero, não quero ficar teorizando muito isso aqui, não. De quantas maneras, seis crianças podem formar uma roda de ciranda? Vamos lá, vem, gente, né, vem comigo, vem comigo, gente. Gente, eu boto a roda de ciranda porque é uma coisa dinâmica, né, é uma coisa dinâmica, né, imagina vocês crianças brincando de roda, né, todo mundo lá, aliás, esse ano não vai ter, né, não vai ter festa junina, não vai ter aquela roda tradicional, infelizmente, né, tal, enfim, tá legal? Eu não ligo pra festa junina, a festa eu não ligo, eu ligo pras comidas lá, né, com bom gordo, né, bom gordo, eu gosto lá de pegar comida lá, mas esse ano, pelo visto, tá difícil, né, bom, vamos lá, então, uma roda de ciranda, né, então, eu boto aqui no meu exemplo, no meu exemplo aqui, eu botei roda de ciranda, gente, pra dar uma ideia de dinamismo, tá legal? Na prova, não cai assim, não, na roda de ciranda, eles geralmente botam pessoas em torno de uma mesa circular, você imagina as pessoas em torno de uma mesa circular, que não é uma coisa dinâmica, as pessoas não ficam rodando na mesa, né, eu boto a roda pra exatamente passar essa imagem, né, de dinamismo, tá legal? Que o pessoal tá, não tem, assim, aquela posição fixa necessariamente, o pessoal tá brincando na roda. E a banca CESP, já cobrou, já cobrou isso aqui, já cobrou exatamente isso aqui, seis, foi seis, foram seis, não, foram quatro pessoas, quatro pessoas, vem comigo, vem comigo, gente, mas disse que a mesa era retangular. Então, a banca CESP entende o seguinte, a banca CESP, acho que faz sentido, né, que qualquer configuração de mesa, que as pessoas estão sentadas em torno de uma mesa, não importa o formato da mesa, não importa, não precisa ser uma mesa circular, a banca CESP particularmente entende que é um caso de permutação circular, porque as pessoas estão em torno da mesa. Banca CESP, vem cá comigo, galera, você vê, por exemplo, a questão caiu na prova do auditor fiscal, né, essa questão que caiu no auditor fiscal da Receita Federal, ele já fez questão de frisar que a mesa era redonda, fez questão de botar aqui, ó, a mesa é redonda, tal, não sei o que, eu acho isso besteira, sinceramente, galera, tá, o que importa é a posição relativa das pessoas na mesa, né, cadê aqui, cadê, opa, a primeira tá aqui, né, galera, por que que, por que que a roda, vem cá comigo, gente, por que que uma roda é diferente de uma permutação simples, professor? professor, por que, né, é, por que isso, por que que você fala permutação circular e a permutação simples, né, que pensa, pense, pense o seguinte, ó, imagine eu, eu e a minha esposa, né, minha esposa, imagine eu e a minha esposa, a gente vai formar uma fila, vamos formar uma fila, vamos fazer uma fila, eu e minha esposa, então uma fila, gente, uma fila tem duas maneiras, né, minha esposa aqui, né, eu, beleza, eu, esposa, Carlos Henrique, ou ao contrário, Carlos Henrique, esposa, né, tem, tem, né, tem duas maneiras, tem duas maneiras você, né, colocar, né, Carlos Henrique, esposa, esposa, Carlos Henrique, Carlos Henrique, esposa, né, é dois fatorial, dois fatorial, é uma, é uma fila, permutação simples, agora imagine eu e minha esposa brincando, brincando de roda, gente, brincando de roda, eu de frente pra ela, gente, brincando, gente, só tem um jeito, só tem um jeito, é um de frente pro outro, meu lindo, ó, só tem esse, não tem duas possibilidades aqui, roda é uma pessoa de frente pra outra com as duas monchas, assim, então essa é a diferença, quando você começa a roda com duas crianças, quando você começa a roda com duas crianças ou duas pessoas, enfim, você só tem uma configuração, só uma, é uma de frente pra outra, acabou, legal? A primeira pessoa, a primeira pessoa e a segunda pessoa, elas duas juntas só tem uma possibilidade pra cada uma, é uma de frente pra outra, a posição exata não importa, tá, numa permutação circular, a posição exata não importa, importa é a posição relativa, é uma pessoa de frente pra outra, acabou, né, um vez um. Quando a terceira pessoa entrar, a terceira criança, no caso, são seis aqui, né, aí sim, a terceira criança, ela vai ter uma escolha, vem comigo, vem comigo, galera, a terceira criança, aí sim ela vai ter uma escolha, por quê? Eu botei aqui, ó, sei lá, né, vou imaginar aqui, ó, a criança A de frente pra criança B, né, uma tá de frente pra outra, de mão estendida, né, agora vai entrar a criança C, a terceira criança, a criança C tem escolha? Tem. A criança C pode entrar do lado direito do A ou do lado esquerdo do A, ele tem dois lugares pra entrar, do lado direito do A ou do lado esquerdo do A, né, então a criança B, sim, ela tem uma escolha, ela tem duas, dois lugares pra entrar. Depois que a criança C entrar, vamos supor que ela entrou aqui, vamos supor que ela entrou aqui. A terceira criança, desculpa, a terceira, não, a quarta criança, D de dado, ela tem, ela tem escolhas, essa aí já vai ter mais escolhas, ela vai poder entrar entre o B e o C, ela vai poder entrar entre o A e o C ou vai poder entrar entre o A e o B, né, ela vai ter três lugares pra entrar, beleza? Então a criança D vai ter três lugares pra entrar, vamos supor que ela tenha entrado aqui, ó. Agora vamos lá, a criança E. A criança E tem quantos lugares pra entrar? Pode entrar entre o B e o C, entre o A e o C, entre o A e o D e entre o B e o D. A criança E tem quatro lugares pra entrar, tem quatro possibilidades, ela escolhe e entra. Né, vamos supor que a criança E entrou aqui. entre o A e o E, entre o A e o C, desculpe. Agora vai vir a última criança, a criança F, é a sexta criança. Sexta criança, vamos lá, pode entrar entre o B e o C, entre o C e o E, entre o E e o A, entre o A e o D, entre o B e o D, ó. Quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco lugares. Então essa conta, um vezes dois, vezes três, vezes quatro, vezes cinco, repare, essa conta não é sexta fatorial, que nem é uma permutação simples. Ela é cinco fatorial. Essa conta dá cento e vinte, né? Cento e vinte, cinco fatorial, aí pode fazer a conta aí. cento e vinte, gabarito, B de beijo. Beleza, então, gente, vem comigo, gente. Por que que seis crianças, por que que seis crianças geram cinco fatorial numa roda? Porque as duas primeiras atrasam a conta. As duas primeiras crianças, elas não têm duas possibilidades. As duas primeiras crianças são duas, mas elas só têm uma possibilidade. É uma de frente para a outra. Elas estão rodando, gente. Imagina uma roda, né? Porque numa roda, gente, qualquer banca entende que o que importa não é onde a pessoa está sentada. Mesmo que ela esteja sentada, não é onde ela está sentada. O que importa é a posição relativa. Olha, a Maria está à minha direita, a Joana está à minha esquerda. Não importa onde eu esteja sentado na mesa. O que importa é que a Maria está à minha direita e a Joana está à minha esquerda. Então, querido, quando você bota duas pessoas aqui, olha, uma roda de ciranda, é uma de frente para a outra. Certo? Então, por isso que sempre atrasa uma, um na conta. Então, seis crianças geram cinco fatorial rodas de ciranda. De maneira geral, vem comigo, galera. Posso generalizar isso e dizer o seguinte, olha, permutações circulares de N elementos. Vai ser N menos um fatorial. Não N fatorial. Vai ser N menos um fatorial. Se forem seis crianças, seis menos um dá cinco, cinco fatorial. Bacana, tá? Show de bola. Então, resposta 120. Aqui eu podia ter feito direto usando a fórmula. Tá bom? Não precisava ter feito esse raciocínio todo, gente. Era para eu chegar aqui e falar o seguinte, olha, são seis crianças. Ah, seis crianças? Tá bom. Então, seis crianças, então, subtrai um cinco, cinco fatorial, 120, B de bola. Quer dizer, era para você levar segundos, né, nessa questão, né? Vem comigo, galera. Era para você levar segundos nessa questão. Beleza? Tá mais para isso, né? Tem que estar sabendo a teoria bem, né? Teoria bem para não ficar pensando, né? Né? Tá legal? Então, quando for roda, você tira um. Tá legal? Beleza. Caiu na prova, que eu falei para vocês, na prova da SESP, não foi? Prova da SESP. Vem comigo, gente. Gente, era uma mesa retangular, ó, era uma mesa retangular, tá legal? Não precisa fazer o desenho, não, tá? Ele botou quatro pessoas em torno da mesa e aí a banca afirmou que havia seis maneiras de colocar essas pessoas na mesa. Seis maneiras e o item deu com certo, tá legal? Então, realmente, gente, quatro pessoas em torno de uma mesa, tá legal? A banca entendeu que era uma situação de permutação circular. Você vai subtrair um, quatro menos um dá três, três fatorial. Três fatorial é três vezes dois vezes um. Seis maneiras. O item estava certo, certíssimo. Boa, foi. Beleza, gente? Bom, de quantas maneiras sete crianças podem formar uma roda de ciranda, de modo que duas determinadas crianças não fiquem juntas. Não fiquem juntas. Se for para as crianças ficarem juntas, vem comigo aqui, galera. Se for para as crianças ficarem juntas, né, você pode fazer pelo método tradicional. Imagina que as duas crianças são uma só, não é isso? Faz uma só, faz a permutação circular, né, e no final você permuta as duas crianças. Legal? Então, é um método tradicional mesmo, igualzinho, a permutação simples, né, só que você faz uma permutação circular. Beleza? Imagina que as duas crianças são uma só. Beleza? Agora, essa questão de duas crianças separadas, eu tenho uma técnica diferente, tá? Eu poderia calcular as duas juntas, poderia calcular as duas crianças juntas, e depois, é, e depois subtrair, tá, do total. Eu posso fazer isso. Mas aqui eu tenho uma técnica que eu, que eu particularmente, eu prefiro, eu gosto. Tá? Quando a gente tem uma, 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 uma roda, e duas crianças, elas estão brigadas, isso aliás, isso é muito comum, em roda mesmo, né, né, às vezes a criança aí não está falando com outra coisa, é de, é de, é de, ah, não, 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 eu estou falando com o fulano, eu estou falando com a, é com a fulana, não sei o que, as crianças não podem ficar juntas na roda. Tá legal? Então vamos lá, vamos supor que a Ana e a Bia, aqui, né, né, pra manter o nome daquelas moças, Ana, Bia, Carla, Denise e Eduardo, vamos supor que a Ana e a Bia, né, são duas crianças, elas estão brigadinhas lá, né, enfim, né, desentendimento infantil, e elas não podem ficar juntas na roda. Qual seria a técnica que a gente poderia utilizar pra não colocar duas crianças juntas? Tá legal? Vem comigo, vem comigo, gente. gente, pra não colocar duas crianças juntas, eu prefiro fazer assim, ó, ó, Ana, Bia e as cinco crianças. são sete, né, são cinco crianças, mais a Ana e mais a Bia, tá? Então eu uso a seguinte técnica, gente, vem comigo, gente. Quando tem duas crianças, ou até mais, né, que não podem ficar juntas, eu prefiro fazer assim, eu monto a, a, eu monto a roda com as outras crianças, eu monto a roda com as outras crianças, quando tem cinco, monto a roda e depois eu vou colocando a Ana e a Bia, tendo cuidado de não colocá-las juntas. Tá, é só isso, beleza? Então, por exemplo, ó, aqui, vamos lá, cinco crianças, ó, eu vou formar uma roda com cinco crianças. Você sabe que pra formar uma roda com cinco crianças, cinco menos um dá quatro, é quatro fatorial. Eu tenho quatro fatorial rodas com cinco crianças. Deixa eu desenhar uma roda aqui. Cinco crianças. Legal, agora eu vou botar a Ana e a Bia, vamos lá, vou começar pela Ana, tá? Ana, Ana, ela tem, aqui, ó, posso colocar a Ana aqui, ó, aqui, entre essas duas, aqui, 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 ou aqui. A Ana tem cinco lugares pra colocar, né, isso é normal, né, normal, cinco possibilidades. Então eu vou botar aqui, ó, cinco possibilidades, eu vou escrever aqui, Ana. Vamos supor que eu tenha colocado a Ana aqui, ó. Coloquei a Ana aqui, eu ative aqui, Ana. Cuidado agora com a Bia, tá, gente? Cuidado com a Bia. A Bia tem certos lugares que ela não pode entrar. Onde é que a Bia não pode entrar? A Bia não pode entrar do lado da Ana, não pode entrar aqui, ó. Não pode entrar aqui. Né, a Ana não pode entrar do lado da Bia. Desculpe, a Bia não pode entrar ao lado da Ana, né, desculpe, tá? Então a Bia não pode entrar nem aqui, nem aqui. Sobraram aqui uma, ó, pode botar aqui, ó, uma, duas, três, quatro possibilidades. Né? Uma, duas, três e quatro, beleza? Só não pode botar do lado da Ana. Sobraram quatro espaços pra eu colocar a Bia. Quatro fatorial, você sabe que é vinte e quatro. Vinte e quatro vezes cinco vezes quatro. Essa conta dá quatrocentos e oitenta. Então nós temos quatrocentos e oitenta rodas, de maneira que a Ana e a Bia não fiquem juntas. Quatrocentos e oitenta, gabarito dedidado. Sim ou não? Vem comigo. Beleza, gente, tá? Bacana? Bacana, tá? Eu gosto dessa técnica, né, particularmente quando tem duas crianças brigadas numa roda, eu prefiro utilizar esta técnica, tá? Eu faço a roda com as outras crianças e depois eu coloco as duas brigonas. Eu coloco no final, no final. Porque aí eu posso controlar elas não entrarem juntas. Vamos lá, primeiro bota uma, depois eu vou botar outra. A segunda, quando eu colocar, eu tenho que tomar cuidado com a segunda, né? A segunda eu tenho que tomar muito cuidado pra não colocar junto da primeira brigona. Tá beleza? Ponto final, tá? Deixa eu aproveitar aqui, eu não fiz essa pergunta, né? Mas deixa eu aproveitar aqui, como é que seria duas crianças juntas, tá? Como é que seria o contrário, a Ana e Bia juntas? Pensa na Ana e Bia como sendo uma criança só. Se a Ana e Bia, imagina, a Ana e Bia tem que ficar juntas, tá? A Ana e Bia agora é o contrário. Elas tem que ficar juntas. Então imagina a Ana e Bia como uma criança só. Eu tenho a Ana e Bia juntas, mas se eu tenho crianças, eu tenho seis crianças. Não é isso, né? Seis crianças? Seis crianças. Seis crianças formando uma roda vai dar cinco fatorial. Não vai dar seis fatorial não, hein? Tira menos um, né? N menos um, tira um, dá cinco fatorial. E aí aquele papinho, vem comigo, galerinha. E é aquele papinho, né? Você tem a Ana e a Bia numa roda, né? Numa roda Ana e Bia. A Ana pode estar à direita da Bia ou o contrário, né? A Bia pode estar à direita da Ana. Então você vai permutar a Ana e a Bia no final. Olha aqui, galera. Vezes dois fatorial. Essa conta vai dar 120 vezes dois. Vai dar 240 rodas com Ana e Bia juntas. Então uma outra maneira de resolver esse problema aqui, né? Outra maneira de chegar ao 480 seria pegar todas seria pegar todas as rodas possíveis, né? Que, ó, sete crianças, ó. Quantas rodas eu tenho com sete crianças? Total de rodas. Seis fatorial, né? Sete menos um dá seis. Seis fatorial é seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso dá 720. Pega 720, que é o total de rodas, e tira as duas juntas. Tira as rodas que elas estão juntas. Aqui, ó, 240. 480. Acaba de letra D de lá. Então é possível fazer assim também. Vem comigo, galera. É possível fazer assim, tá bom, gente? Eu, particularmente, eu gosto de armar do outro jeito, enfim. Mas aí cada um é o seu cada um, tá? Então seria igual... Esse exemplo aqui seria igualzinho o exemplo daquela fila comum. Você calcula todas as filas, calcula as duas juntas e subtrai. Igualzinho, gente. Igualzinho. Mesma técnica, tá bom? Eu, particularmente, já gosto mais de pensar nas crianças, colocar as crianças, depois colocar as duas brigonas depois no final. Aí é contigo. Você decide aí, a decisão é sua, né? O que você gostou mais, tá bom? Legal, legal, legal. E vamos para o nosso último exemplo. E aí a gente vai fazer uma questão de prova aí do Auditor Fiscal da Receita Federal de quantas maneiras quatro meninos e quatro meninas podem formar uma roda de ciranda de modo que as crianças do mesmo sexo não fiquem juntas. Enfim, resumindo. Vem comigo. Isso também é muito comum em brincadeiras de roda, né? Pelo menos era, né? Enfim, tá legal? Eu tô pensando na minha época, né? Na minha época em que eu brinquei de roda com meninas, meninos, né? Então, isso também era muito comum às vezes fazer assim Ah, roda, nós vamos revezar. Menina, menino, menina, menino, né? Nós vamos revezar. Isso era muito comum. Tipo, eu tava rodando. Então, no caso, é esse caso aqui. Ele quer revezar. Ele quer revezar, tá? Bora revezar. Tá legal? Revisar. Menina, menino, menino, menino. Uma roda. Tá legal? Bom, gente. Técnica, técnica. E essa questão aqui caiu em prova. Você vai ver daqui a pouco o Auditor Fiscal da Receita Federal caiu em prova. Técnica. Você faz uma roda com o pessoal do mesmo sexo, né? Faz uma roda com as meninas, por exemplo, né? Faz uma roda com as meninas, calcula todas as rodas com meninas e depois você vai colocando os meninos na roda. Tranquilo? Tá legal? Então, técnica é essa. Faz uma roda com as meninas, por exemplo, e depois você vai colocando menino por menino, sempre tomando cuidado de colocar espaço, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, quatro meninos e quatro meninos. Quatro meninas e quatro meninos. Tá? Vamos formar aqui as rodas femininas, né? Vamos fazer as rodas femininas. Vamos fazer rodas só com menina, tá? Só com menina. Então, vamos lá, gente. Quantas rodas eu consigo formar com quatro meninas? Três fatorial. Né? Três fatorial, né? Tá. Três fatorial são da seis. Beleza, gente. Deixa eu fazer uma roda aqui. Quatro meninas, ó. Menina, 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 menina. São, né? São seis rodas possíveis. Três fatorial dá seis. Eu desenhei uma dessas rodas aqui, tá? Botei quatro meninos. Agora, vamos lá, os meninos. Vamos lá. Quatro meninos aqui, gente. Um, dois, três, quatro. Primeiro menino, segundo menino, terceiro menino e quarto menino. O primeiro menino, ele tem quatro lugares aqui, quatro lugares para escolher. Ele pode entrar aqui, entre essas duas, entre essas duas, né? O primeiro menino tem quatro possibilidades. Tem quatro lugares para ele escolher. Vamos supor que ele escolheu aqui. Primeiro menino escolheu aqui. O segundo menino já não tem quatro lugares, só tem três. Só tem aqui, ó. Esse, esse ou esse. O quarto, o segundo menino não pode entrar aqui, ó. De jeito nenhum. Nem pode entrar aqui de jeito nenhum, gente. Ele não pode entrar do lado do outro menino. Tá legal? Então, ele só sobra aqui três lugares para ele, ó. Vou colocar o segundo menino aqui, ó. Tá legal? Então, beleza, gente. O terceiro menino, ele tem que entrar ou aqui, ou aqui, né? Para ter a ideia do revezamento, né? Então, tem duas possibilidades para ele. Vou botar o terceiro menino aqui. E o quarto menino não tem escolha. Ele necessariamente tem que entrar no último lugar aqui, ó. Tá aqui. Legal? Então, fechou, galera. Fechou. Três fatorial aqui dá seis, ó. Três fatorial dá seis. Seis, quatro, três, vezes dois, um, dá vinte e quatro. Isso dá cento e quarenta e quatro. Beleza? Fechou. Cento e quarenta e quatro. Gabarito. C de casa. Bem bonito. Legal? Show de bola, gente. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, ó. São esses três problemas que você tem que lembrar na prova, tá legal? Três problemas, tá? Normal. O normal, tá? Eu tenho dez crianças. De quantas maneiras a gente pode botar dez crianças numa roda, né? É só subtrair um, 10 menos o nove, nove fatorial. Nós temos duas pessoas brigadas, né? Brigada. De quantas maneiras eu posso fazer uma roda de maneira que as duas pessoas não fiquem juntas? Aí você faz o seguinte, pode calcular todas as rodas, calcular as duas juntas e subtrair. Ou, então, fazer uma roda com as outras pessoas e depois pegar as duas brigonas e colocar. Coloca uma e depois coloca a outra. Cuidado quando colocar a outra para não botar junto, né? Da primeira. Beleza? Eu ensinei as duas maneiras para vocês. E, finalmente, o revezamento. Pessoa, né? Tipo, né? Você tem que revisar sexo, né? Ó, homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. Aí você viu a técnica aqui com o que eu acabei de fazer. E a próxima questão, a última, foi do Auditor Fiscal da Receita. Foi exatamente sobre isso. Um revezamento. Tá? Um revezamento aqui. E nós vamos utilizar exatamente essa técnica agora. Vamos lá, lindinhos. Auditor Fiscal da Receita Federal. De quantas maneiras podem sentar-se três homens e três mulheres em uma mesa redonda? Isto é sem cabeceira. De modo que ia se ter sempre um homem entre duas mulheres e uma mulher entre dois homens. Isso é uma maneira sutil da banca dizer que quer um revezamento. Ela quer um revezamento, tá? Um homem entre duas mulheres e uma mulher entre dois homens. Quer dizer, tem que ser homem e mulher, homem e mulher, mulher e mulher. Não, mulher e homem, mulher e homem. Olha lá. Tem um revezamento, gente. Beleza? Então vamos lá, galera. Vem comigo, vem comigo. É técnica, gente. Isso é técnica. Não é para pensar na prova. Isso não é para pensar na prova. Inclusive, gente, essa questão aqui, ela foi... Vem cá. Ela foi no lado. Ela foi no lado, tá? Não tinha gabarito. Eu não sei se eu ajeitei aqui. Se tiver gabarito, que fui eu que ajeitei a questão. Beleza? Tá? Botei lá porque no original não tinha gabarito. Eu pedi a anulação dessa questão. Essa questão realmente foi anulada mesmo, tá? Beleza. Vamos lá, vamos lá, galera. Então nós temos aqui três mulheres e três homens, né? Então eu ensinei a técnica para vocês. Primeiro faz uma roda com as mulheres. Quantas rodas nós temos? Quantas rodas femininas? Dois fatorial. Não é só subtrair um, né? Três menos um, dois. Dois fatorial. Beleza. Então você tem uma roda feminina aqui. Mulher, mulher, mulher. E agora você vai colocar os três homens. Os três homens entre as três mulheres. Sempre revisando, né? O revisamento fica fácil, né, galera? Para o primeiro homem, nós temos três lugares aqui para ele. Três possibilidades. Vou botar o homem aqui. Para o segundo homem, nós temos duas possibilidades, ó, aqui e aqui. E finalmente, para o último homem, nós temos um aqui, ó. Só temos um lugar para ele aqui, ó, né? Então essa cota aqui, dois fatorial, deu dois. Três vezes dois, vezes um, deu seis. Dois vezes seis, doze. Dois vezes seis, doze. Então, com três homens e três mulheres em torno de uma mesa circular, eu consigo formar doze, né? Doze possibilidades, gabarito letra A. Então, no original não tinha o número doze, galera. Não tinha, tá? Certo. Se tem o doze aqui é porque eu já ajeitei a questão, tá? Botei o doze aqui. Devo ter trocado aí pelo número que estava ali. Eu acho que na letra A tinha, acho que era seis, se eu não me engano, que estava lá. Enfim, não tinha gabarito, tá? Passou a ter. Agora, então, beleza. Legal, lindinho. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Então, fechamos as permutações circulares. Isso aqui, realmente, raríssimo para cair em prova, tá? Raríssimo, tá? Caiu na sua prova, resolva, faça certo. E depois sai da prova, toma um banho de sal grosso, porque isso é mal olhado. Alguém está com mal olhado em você. Vai cair perguntação circular. Não, botaram o olho gordo em você, mas você vai sair bem, porque você foi aluno do TEC Concurso, do gordo aqui, né? Falar em olho gordo, né? Você foi aluno do gordo aqui, então, você vai resolver de boa. Não vai ser problema. Na próxima, agora sim, a próxima questão é um divisor de águas na análise do comentário. Na próxima questão, não. No próximo bloco, né? No próximo bloco, um divisor de águas na análise do comentário. Mas isso é só depois. Beijão do gordo. Valeu.